Música Motorista, aqui do meu lado aqui ó, você é motorista? Motorista, do meu lado aqui. Você mora onde filho? Onde estava. Só tem que passar a sua polícia. Você é militar? De onde? Quartel general. Quartel o que? Que merda. General do Exército. Quartel general do Exército, tá certo. Não, tu tem cérebro ainda, mas tem muito mais coisa do que não tem cérebro. Tem. Olha aí. Tem, eu sei pô. Bora cidadão, desce o carro. Desce, bora. Costa ir na lataria, bora. Jogadinha lá. Menor, fichei. Ah, não! Então vai pra tua casa, gente. Então vai pra tua casa, que é a prisão. Sei quanto. Prazer, sargento prisão. O motivo dessa abordagem aí. Nessa casa que a gente acabou de chegar, uma equipe de choque já pegou algumas quantidades. Visto que também, durante o patrulhamento, a gente percebeu que lá dentro tem um HV-20, que é inclusive produto de furto. E a gente resolve averiguar tudo, independente se é a mesma placa ou não. porque eles conseguem mudar a placa hoje muito rápido, né? E foi por isso que motivou a abordagem da gente. Gol lá, chief. Pode ir lá. Desliga o veículo, desliga o veículo, desce todo mundo com a mão na cabeça. Isso aqui, pra trás do carro. Pra trás do carro. Tira a mão da cintura, vem pra trás do carro. Atrás do carro, um do lado do outro. Tem alguém aí dentro do carro mais? Pode ir por aí, por aí. Olha pra frente. Para de mexer. E abre as pernas. Todo mundo, abre a perna. Olha pra frente. Olha pra frente lá. Motorista. Aqui do meu lado aqui, ó. Com a mão pra trás, de frente pra via. Você é motorista? Motorista. Do meu lado aqui. De frente pra via, com a mão pra trás. Aqui, filho. Do meu lado aqui. Os outros dois. Do lado do motorista. Na mesma posição que ele, olhando lá pra frente. Tem alguma coisa de errada dentro do seu carro? Tem arma, tem droga, tem alguma ponta de alguma coisa? Objeto de valor? Documento e habilitação estão aonde? Vai ser feita uma vistoria aqui no carro, só acompanha, beleza? Sim, senhor. Tranquilo? Você tem quantos anos? Dezoito. Dezoito? Você estava indo pra onde? Não, só andando aqui. Só andando de boa? Sim, senhor. Não tem nada dentro do carro de lista, tenho certeza? Sim, senhor. Eles são o que, senhor? Ele é meu amigo. Os dois. Os dois? Esse menino tem quantos anos? Motorista, vai lá te travar lá, só te travar. Sabe não? Não sei não, cara, mas não. Bota malabra? Ah, precisa. Só te travar. Você mora onde, filho? Ocidental. Só tem passagem na polícia. Você é militar? Sim, senhor. De onde? Quartel general. Quartel o quê? Que merda. General do Exército. Quartel general do Exército, tá certo? Legal. Bem louco. Ei, ô 04. Ele é militar do quartel general do Exército. Então quer dizer que o senhor é militar. Eu sou. Do quartel general do Exército. Eu sou. O senhor tem certeza disso? Sim, senhor. Cadê a sua funcional? Não estou com a identidade, senhor? Por que você não está com a identidade? Porque... Você não é militar? Sim, senhor. E pode bigode no quartel? Não, senhor. Por que o senhor está de bigode? Eu estou de férias. O senhor está de férias? Então o senhor serve no quartel general do Exército. Sim, senhor. Quem é o seu comandante imediato? É... General Costa Neves. Não, senhor. Deixa eu sair de perto de você aqui. Patrício do Liberação. Você é militar também? Sim, senhor. É, de onde? Cadê a sua identidade, senhor? Eu deixei em casa. Bota a mão para trás, velho. Não, bicho. Quem é o seu comandante imediato lá, velho? Meu comandante imediato é o Major... Qual é o seu nome de guerra? Você entrou quando? Entre esse ano. Primeiro de 2021. Sim, senhor. Primeiro de 2021. Sim, senhor. E ele serve aonde? Ele serve lá no QG. Ele era do BGP, aí formou no BGP, foi para a gráfica e agora enganjou no QG. Ele enganjou? Enganjou. Você é da Primeiro de 2021? Sim, senhor. Esse carro está tudo certo? Tudo certo. Não tem nada? Não tem nada. Esse carro é teu? Está no teu nome? Está no nome do meu irmão. Seu pai sabe que você está aqui? Seu irmão sabe, bota a mão para trás. E aí, seu irmão sabe que você está aqui? Não, senhor. Ele viu que eu saí, aí eu falei para ele que eu saí. Seu irmão é militar também? É militar. Habilitário. E onde é que ele está? Ele está em casa. Na ocidental? Não. Ele ali mora na ocidental. Eu moro aqui no Val. Você mora no Val? Aonde aqui no Val? Bem ali. Cadê o teu celular? O 3V está ali dentro. Está dentro do carro? Pega lá o celular. Militar? Militar. O senhor tem que estar sem novidade. Nil. Liga para o seu irmão aí. Não? Você vai falar onde você está e vai mandar ele vir aqui. Você quer quanto tempo ele vir aqui? 10 minutos. 5. Troca de lugar com ele aqui. Vem cá, filho. Como é que é o seu nome? Você gosta das coisas certas ou erradas na sua vida? Certo. Certas, não é? O que está acontecendo aqui é certo? Não é, né? É isso aqui que você quer ter como exemplo? É? Não é, né? Então você não pode andar com quem faz coisa errada, cara. Beleza? Sabe por quê? Quando a gente começa errado, a gente termina a vida errada. Você tem 14 anos. Você está começando a sua vida agora, cara. Vou fazer 15 minutos. Pois é. Fica ali, sentado ali, filho. Vai lá, senta lá. 0,1 embarcado. 0,2. 0,4 embarcada e a equipe embarcada. 0,1 quantidade de valores. R$50,00. 0,2. 3. 1. 1. Vai faltar a viatura R$70,00 aí em SPF. 1. 1. Boa tarde, pessoal. Uma equipe de gravação aqui no estado de Goiás. Sinceramente quero agradecer ao comando da companhia de SPF. E aí, Major Fernandes. Estamos aqui na SPF de Valparaíso. Estado de Goiás. Quem é, Nil? Sim. E hoje eu estou na... Quem é a missão? O sargento Wilson. Boa tarde, sargento. Boa tarde, Haddad. Tudo tranquilo? Boa tarde, Nilson. Boa tarde, comandante. Boa tarde, hein, Nilson. Gostaria que o senhor apresentasse a sua guarnição, por exemplo. Ok. Equipe hoje, a gente está aqui bravo. 0,1, sargento Nilson. 0,2, saudade Marcelo. 0,3, Cabo Dávila. 0,4, saudade Mesquita. É isso aí, pessoal. Mais um dia de gravação, mais um dia de trabalho desses guerreiros. Como eu sempre digo, eles têm horário para chegar. O que é, Daniel, você leva? Mas não tem horário para sair, né? Então, orem por esses guerreiros que estão aí para trabalhar com a sociedade injusta, para proteger todos nós e combater a criminalidade. 0,1, permissão para acantar o caráter geral das últimas 72 horas. Veículos roubados e furtados na área do entorno. Prosseguei, 0,4. 0,2, vamos entrar no São Bernardo. Posito? Nil. Uma moto de marca e modelo Honda Broiz. Placa. Quem é, Daniel? Nil. Romeu. Nono negativo. Sexto Fox, nono negativo. Ticor vermelha, ano 2021. Primeiro segundo. Inovada no Distrito Federal. Pode pegar essa primeira aqui mesmo. Ticor prata. Placa. Oitavo Alfa. Terceiro negativo. Quer voltar lá, 0,2? Faz o quadrado ali, 0,2. O ano é 2019. Dá uma olhada. Foi roubada hoje. Novo grama, na data de uso. É, vamos manobrar, é melhor, né? Volta aí. De cor preta. Pode vir. Segura aí, 0,4. Rapidinho. Vamos verificar aquele cidadão de capacete ali, de bicicleta, de capacete. Vamos dar uma olhada lá. Alguma situação. Tem o moto chegando aí, não? Para aí, cidadão. Bora, desce na bicicleta, bota a mão na cabeça e fica de costa para mim, na calçada. Bota o capacete no chão, bora. De costa agora para mim. Aí, abre as pernas. Chega um pouquinho para frente. Para frente. Mais para frente. Pode ir mais. Mais. Aí, tá bom. Abre as pernas e olha para frente. Tadão, coloca a mão nas costas. Faz frente para a via. Frente para a via. Tá com uma documentação do senhor aí? Tô. Pega a documentação aí, por favor. Tá aqui na sua. Tira aí. Celular, carteira. Só a identidade. Tem a identidade? Não, não. Bota a mão nas costas aí, novamente. Tá vindo de onde? Tô vindo lá da Vila Guaíra. Vila Guaíra? Esse capacete, você tá com ele por quê? É que eu venho fazer aula aí e trazer o capacete de moto. Você tem alguma passagem pela polícia? Grazador, não. Não? Você trabalha? Trabalho na... Qual empresa? Coleta lixo. Você é usuário de droga? Grazador, não. Não? É nil. Vamos verificar os antecedentes do senhor aqui. Se tiver tudo ok, vai ser liberado. Pode ser. Você mora por aqui? Mora lá embaixo. Tô fazendo as aulas de moto aí do lado da... Qual setor que você mora? Vila Guaíra. Vila Guaíra? Só a gente. Você sabe o seu endereço lá? Sim. Qual que é o endereço? Leste. E você mora com quem lá? Moro lá, morava lá, né? No... No... Ah. Mas meu endereço lá não tem, porque eu fiz a casa lá e ir lá em Vazão. Ah, em Vazão? Aham. Pois é, mas você mora com quem? Você é casado? Tô casado, casado. É? Com dois filhos. Bora lá com sua família, então. Certo, é minha mãe lá. E você tá fazendo autoescola? Em qual autoescola aqui? Aí o capacete é seu? O capacete é de um colega meu, que é um investidor. Ah, tá. Aí tem que levar o capacete individual? Sim. Ah, não. Beleza, então. Não, tranquilo. Vamos consultar seus antecedentes aqui. Tranquilo. Se não for nada constatado aqui, quando eu sou pessoa, você vai ser liberado. Sim. Ok? Ok. Foi verificado aqui seus antecedentes. Tá tudo normal, tudo certo. Só evita de andar com o capacete na cabeça. Porque como chamou a atenção da equipe, pode chamar a atenção do cidadão para ligar para a viatura para te abordar, beleza? Leva no braço. Super. Beleza? Tá liberado, pode ir lá. Aí tem essa mágica no nosso. Segue o seu caminho aí, pode ir. Beleza. Não é comum, né, comandou um cidadão de motocicleta com um capacete na cabeça, né? Pois é, chamou a atenção, né, Haddad? É o camarada de bike com capacete. Então, a gente retornou, fez a abordagem. Mas foi verificado que nada consta contra o cidadão. Nenhuma passagem, nem mandado de prisão. E foi realizada a abordagem e liberada aqui, sem alteração. Só me corrigindo, capacete de motocicleta. Se ele tivesse um capacete de ciclismo, aí tudo bem, né? Tudo bem, o que chamou a atenção foi o capacete de motocicleta, mas abordado e sem alteração. Tchau. Bora, atrás do carro Com a mão na cabeça Atrás do carro, bora, encosta aí Bora cidadão, desce o carro Desce, bora Encontra aí na lataria Encontra lá na lataria, bora Bora, do lado dele Bora, do lado dele ali, atrás do carro Tem mais alguém no interior aí? Abra as pernas, bora, pode abrir Abra as pernas Abra as pernas Abra as pernas E olha pra frente Os dois aqui, mão nas costas Na calçada aqui Frente pra via Esvazia os bolsos Bota na frente do corpo Todo objeto que tiver Bora, tira aí Bota na frente do corpo aqui Chega pra trás aí Desce mais um pouquinho Bota aí no chão Vira o bolso de uma vez Tadão Mais alguma coisa? Fica pra cá um pouquinho Pra cá Aí tá bom Só bota a mão nas costas aí Tá vindo de onde? Você pode subir mais aqui Sobe mais aqui E partindo aqui na oficina da V8 Pra deixar uma espécie do meu carro Esse carro é seu? É do meu amigo e filho É? Tem algum flagrante Tendo dele aí? Não, nada ilícito Droga, arma Vocês são de onde? São uma faca Num corto-mala Tá Mas são um fichado legal Você tem alguma passagem? Tenho Só passagem o quê? 157? Roubo? Lusiana? Você puxou cadeia lá? De menor, puxei Puxou no caso? Não, foi de maior CPP? CPP E o rapaz é o que seu aí? É meu amigo Nós só vai numa loja Você foi buscar o quê ali? Nós só vamos buscar um cabeçalho De pincelazinho É? Certo agora nós vamos comprar um radiador Nós vamos lá na V8 E os pneus Vou nos pneus também Tem coisa ali de pescar Você tava pescando ou não? Sei que nós fomos pescar semana passada Tá aí? Você mora com quem lá no Pedregal? Mora aí meu pai, meu irmão É? 03, faz uma busca veiculada pra nós aí Vai acompanhar visualmente aqui É a audiência que eu tenho no seu carro? Não, eu tô com o meu coração aqui não Fica pra cá 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 Fica aí, tá bom Você puxou quatro no CPP? Acho que nove no CIS Nove no CIS? Foi em 2015 2015? Depois que você saiu Você teve alguma situação? Não Nadinha? Não Não rodou com nada? Não Você é usuário de droga? Pode matar É? Tem maconha dentro do teu carro não? Não Tem ou não tem? Tem não Tem nada Nem um baseadinho? Não Não vou achar nada ali Beleza Da carteira tem alguma coisa? Isso aí é 19 reais e não dá aqui não Ah, beleza então Aquele comprimido lá o que? É do flex Do flex? Do flex Você usa o Rupi não? Não Usa não? Ele também mora no Pedregal ou não? Eu moro no Pedregal No Pedregal? Agora eu compro pra trás dele, cidadão Você não é casado não? Eu não Eu não Eu não Eu não Essas coisas aí o que? É dele? Eu compro 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 Vocês fizeram compra onde? Eu compro lá na feira do Itaguate Ah, na feira do Itaguate Ah, na feira do Itaguate É, hoje tem um cadilhão de nossa feira Ah, tá Ah É minha dele Quer alguma notinha aí dentro não? A cidade da Baiana E duas camisetas de safonam E uma camisa e uma calça na outra As duas só vêm Agora eu compro pra trás dele, Jhon Agora eu vou Mais pra lá A primeira oficina, né? É, 369 O seu vai ficar aí também? Ok Cabeçote, eu vou ficar agora Olha o cabeçote Ah, tá Vai, formando o G5 Fim de um motor partilho de baixo Beleza Você tirou a vela, pô? Não, porque eu vou fazer o cabeçote Como eu disse, esquentou muito Ficou no cabeçote Eu tive que mandar o cara da rediva tirar Porque lá não tirou Entendi Vê só o CN dele Que tá new Tá new o CN, né? Não, beleza então Pode Pode pegar o material de vocês Guardar e estão liberados Essa que é a minha Peguei teu carteirinho Tá com baseado aí não, né? Não, senhor Só o dinheiro de pagar o mecânico Beleza Abre aí Tem baseado aí não? Cadê aqui Cadê aquele Onde põe a moeda aí Cadê? Põe essa moeda aí Bora, pega essas coisas aí Guarda Põe essa moeda aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A senhora está com eles? A senhora estava aí na casa? Não, a gente estava ali na casa quando o menino aqui começou. Aí ele veio correndo atrás dele? Foi ele que veio correndo atrás dele? Não, a gente... Porque ele está para lá e para lá, a gente só veio... Ele tenta ameaçar a loja aí. Sim. Ele ameaçou a loja aí. Sim, ele ameaçou o quê? De bater mal na boca. Desce aí. Para a noite. Mas estava dentro da casa dele agora. Mas isso não impede nada, não. A senhora está mais sóbria. Me explique o que estava acontecendo. A gente estava ali na casa. Sim, me explique. A gente estava tomando, né, como é quarta-feira a nossa folga. Aí a gente estava vendo... Minha irmã... Sim, sim. Tá. Aí quando a festa escutou uma porrada na porta. Ele jogou... A senhora conhece ele de algum lugar? Não, só daqui. Tipo, às vezes ele... Às vezes dali do... Que a sua irmã... Sim. Aí começou... Aí ele foi lá na janela. Um monte de não sei o quê. Eu não escutei, eu não sei. Ele queria entrar na sua casa. Ai, é tipo... Ele queria entrar na sua casa. Era isso? Ele não falou se queria. Ele estava batendo na janela. E jogou um tijolo, um pedaço de não sei o quê. Mas ele... Algum desafeto seu? Tem alguma situação? Não, nunca. Pendente? Não, nunca. Foi só hoje? Foi, só hoje. Aí a gente pegou, descimos... Aí vocês vieram atrás dele aqui, foi? Não, descimos, abrimos a porta. Quando a pele já... E vocês vieram aqui atrás dele, na casa dele? Agora, agora, gente, ó... Ele estava... Foi lá na frente, falando, reclamando e tal. E aí eu peguei e vim com ele até a casa dele, né? Para se acalmar a ele. Começou a estar mais tranquilo e vim com ele. Aí o menino me acompanharam. Eu fui quando vocês chegaram. Não, né? Agora, acho que é a segunda vez. Quando eu vim deixar ele aqui, na casa dele. Acho que é a segunda vez que eu vim deixar ele aqui, conversando numa boa com ele. Aí ele vem. Aí o menino pegaram e agora... A senhora não tem nada com ele? Como assim? Com esse rapaz? Não. A gente só conhece o meu irmão. Certo. Entendi, senhora. Entendi. É difícil. Situação difícil. Ele estava lá na casa dele, reunido, né? Da folga lá. E ele estava batendo na porta, na janela lá, jogando pedra, fazendo... Coisa. O menino é aquele... Já desde pequeno ele dá problema aí. Furtos e... É, pois é. Vocês vão querer representar contra ele? Vocês vão querer representar na delegacia? Eu não. Não, não. Então, ele foi lá... Ele foi lá na casa deles. Ele bateu na pós-janela dele, na porta deles. Ele não quer representar. Pronto, não tem nada. Ó, hein, fala o seguinte. Ei. Vai dormir. Vai dormir. Fica aí na tua casa, tá? Se tu for na casa de alguém perturbar ainda hoje, senão vamos ter que conduzir pra delegacia. Tá certo? Se tu perturbar alguém ainda, é o que vai acontecer com o senhor. Tá bom, senhor? Vá, durma. O senhor já tá embriagado, já tá visivelmente alcoolizado. Então, fique na sua casa e não arrume problema pro senhor mesmo não, tá? E pra mais ninguém. Não vai perturbar ninguém mais hoje, não. Tá certo? Qual o nome do seu marido? Pega meu celular ali. Pega meu celular. Pega meu celular. Me leva no hospital. Foi no Sol Nascente? Foi, falou que foi no Sol Nascente. Pega meu celular. Ele matou alguém. Ele matou alguém. Não, não. Pega meu celular aí, só vê. Tu acha aí, já. Não, não. Pesado, não. Pesado, né? Não, Deus esquece. E falaram o que pra você? Só me ligou. Falou que ele tinha levado umas placadas. Mas nem me falaram o dinheiro, não. Só pode ir. Seu marido levou umas placadas do Sol Nascente. Só falaram isso? Só. Você já foi no hospital? Não, eu no hospital agora. Acabei de deixar a delegacia. E ele aqui? E ele aqui é o que? Ele tava me levando. E ele é o que seu? Ele é meu primo. Ah, é seu primo? Bota as mãos nas costas, as duas fica ali em cima, vai. Vocês tem bolsa, alguma coisa aí? Não, eu já tenho meus documentos. Pode botar a mão nas costas e virar pra mim. Vira pra mim as duas. Isso, deixa eu ver. Você é menor? Não. E você também não? Onde é que você mora no Sol Nascente? Mas falaram que ele foi socorrido, seu marido? Não falei não. Só falaram que ele levou umas placadas. Foi só isso. Acabei de chegar do serviço, meu. Eu tenho como provar. Eu tenho como provar que eu tava no meu serviço. Pois é, senhora. Esse carro aqui é roubado. Seu primo mora onde? Ele mora aqui. Esquia no hospital atrás do moleque. Eu vou pra cara. Seu primo mora onde? Moro aqui, na rua de cima. Eu vou de cima? Diz que ele mora aqui, perto. É, o cara ali falou que eles moram atrás dele lá, né? Começava com ele aí, que diz que ele comprou um sedão aqui. Eu moro aqui, eu não sou de Deus. A senhora tem filho com ele? Não, não tenho. Quanto tempo de casado com ele? Quatro meses. Ah, é pouco tempo que os senhores começaram a morar junto? Sim. Bora comigo. Hã? Bora comigo. Bora. Vou vir aqui. Pelo amor de Deus, eu tenho como provar que eu trabalho. Se eu tudo sei, eu tava indo atrás do meu marido, que eu levou o sol recalado. E aí, gente, pelo amor de Deus. Você tá vindo pra onde? Eu tava indo no sol nascente. Falou que ele levou os pacados no sol nascente, tava descendo lá. Ele levou o pacado no sol nascente, ele tá no hospital na hora dessa. Tá no sol nascente. Ele falou que não chegou nenhuma ocorrência lá, nem nada. Qual chacra lá? Falou que é perto da quadra, perto do Cisbom. Foi assim, ele morreu um ar, né, de pacado? Não tinha morreu? Hoje? É 84. Não sei se é seu marido, não. Ele morreu, mas lá... Você sabe qual a roupa dele? Você lembra? Eu tava com a roupa, eu fiz a marajada. E a calça? E bermuda? Eu não sei, é a do cuda que ele tá. Eu não vou te mostrar a foto aqui, não, senão se... Porra, eu vou passar a minha. Não. Já vou passar a minha. Eu não posso, por favor, você tem que ir em casa dele. Tem foto aí, Luka? Tem uma foto lá do cara lá, só que eu vou mostrar pra ela. Eu não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por favor, por favor, por favor, pelo amor de Deus. Pegou a TV. Não. A hora que foi agora o povo vai dar esse tesouro. A hora que foi agora o povo vai dar esse tesouro. Mas eles choraram mesmo. Hã? É? Não! 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 a outra pediu pra mostrar pra outra ele estava indo no hospital atrás do marido dela que tinha levado na facada lá no seu nascente aí eu falei pra ela assim tem um cara que levou na facada no seu nascente só que veio a óbvia aí eu falei assim não vou te mostrar a foto que eu tenho aqui não aí a outra me deu falando então mostra pra mim que eu sou a prima dela o cara que morreu lá embaixo aí quando eu fui mostrar pra minha galera ela falou é isso é ele mesmo, o canetone, é o bigodinho dele aqui mas dá pra ver só pelo queixo dele aqui ele tem um bichinho lá marido dela ele matou alguém e agora pra ninguém saber acho que ele não sabia qual era o nome, ninguém conhecia lá não porra é, foi ele matou um cara que tá ó, eu tô bravo é, foi dentro da distribuidora o distribuidora leva chama com a chama o distribuidora veio pra se mostrar é um homem como não água de... oi da torneira, né ô, o 03 a casa do moleque é onde? a casa do moleque é onde? o pai dele o pai dele ah, você que é o pai dele? o pai dele e ele pegou com quem, hein, chefe? tá aqui, do lado aqui, ó vocês estão conhecidos também? é, conhecidos, todo mundo aqui o meu endereço de quem? o meu é que tá preso ou... tá preso é, tu que é o pai dele? eu sou o pai dele ele falou onde é que ele pegou esse carro aí? não, não... se falasse, rapaz eu nem o seu vermelho é denunciar 57, com o quê? aqui, ó tenta aí na viatura bora, conversa só nós dois aqui como é seu nome? você tem passagem de quê? de cicat você era menor quando você teve essa passagem? eu tinha, eu tenho três passagens de menor e uma de maior é, uma de maior só que a de maior, eles não me prenderam porque eu tava trabalhando tem um fumar que eu tava montando, entendeu? só que a vítima falou que foi eu ah, ele te reconheceu, mas... só que aí eu tenho filmagem eu consegui provar e eles me botaram que você tava em outro lugar trabalhando ah, entendi a parada aí eu perdi o emprego por conta disso lá e... foda, né moleque? eu tô conseguindo agora o emprego e agora... por que que deu ideia de tu comprar esse carro aí mais barato desse jeito aí? ah, senhor, porque eu podia vender mais caro, sei lá qual o valor que tu comprou? mil reais mil conto? na liga, tô frio de roteiro tu comprou ali, aonde? aqui, na pera, aqui eu peguei ele aqui atrás, assim, ó da americana ali, perto? é, por ali, assim eu não sei se era americano você comprou na internet, né? falou assim, eu vou deixar o carro tal lugar não, ele já tava estacionado aí ele só me entregou a chave aí eu dei o dinheiro pra ele falei, não, mano mas eu tenho que ver se tá acontecendo roubado aí ele foi e me mostrou tipo, um print aí viu que não tava acontecendo no momento, né? no momento tava, não então você já tá você tem ciente que você tá sendo preso pelo artigo 180, né? receptação de veículo roubado entendeu? isso aí é um crime não é igual um roubo, né? um 57 que você já sabe mas é, também é eu sei como é que é ruim, né? que é um crime de receptação mas é crime segundo a situação que o CIOSP passou nós vamos lá averiguar um cidadão é dono de uns apartamentos e tem um relacionamento com uma das mulheres uma das inquilinas e o marido da inquilina chegou e ele tá com ciúme do marido da inquilina segundo informação ele tá com arma de fogo armado com arma de fogo então nós vamos lá pra ver essa situação boa noite, senhor boa noite é o nome do senhor? é quase tá só aí, irmão rapaz, é, aqui era o meu pai aqui, que abriu ele aqui vem de cá abriu, abriu ele pra mim tá onde a chave, senhor? é, o pessoal aqui é, o pessoal aqui, lá no barro boa noite, negócio aí boa noite é, o senhor vira ali, bateu pra mim vira de costa aí, vira de costa aí vira de costa aí eu moro bem aqui é, irmão pode ir da frente pode ir da frente pode ir daqui é, aqui atrás é, aqui atrás é, aqui que eles moram aqui eu moro aqui você entra aqui também vai? tá, situação assim, ó Os burjianos, eu aluguei a casa com uma mulher e dois meninos, dois também, três pessoas. Aí ela tem uma mulher soltira na Bolívia que vive com um deles, aí vieram pra cá. Essa casa aqui? Essa casa. Onde é que tá o pessoal? Não sumiu, porque eu botei pra correr mesmo. Não abri a porta, eu rebentei. Sim, aí o senhor alugou. E quem era que tava com arma de fogo? Era o senhor? Era eu, porque eu sou o dono da casa e eu tenho que reagir na minha casa. Ele disse que não saia de jeito nenhum, porque ele tava morando. Eu disse, você sai, eu tô velho de 81 anos, mas eu sou homem pra reagir, porque é mesmo. Eu não vou deixar ninguém invadir minha casa. Entendi. O senhor alugou pra uma mulher com dois filhos e mais uma solteira? Foi? Só a mulher e dois meninos. A mulher e dois meninos? Aí tem uma solteira lá que tem um macho. Aí já veio mais um macho. Aí já veio o macho da mais velha. Tudo aí, é pior bagunça. Eu não posso dormir, criatura. Eu tenho oiteta não. Mas o senhor tinha alguma coisa com a mulher lá que tinha mãe das duas crianças? Nada, nada. Tinha nada com nenhuma delas? Porque eu não quero, porque gente à toa eu não preciso. Eu tô velho, mas quando preciso de mulher eu arrumo muito. Tá, eles não levaram nada. Eles não levaram nada deles. Não levaram pra sair depois da janta. E o que? Levaram só os trintos, que é uns quatro e mil. E a sua arma, o senhor tem documentação pra ela? O senhor tem documentação pra sua arma? O senhor tá com ela aí? Tá guardado, eu guardei. Só apresentar ela pra nós, por gentileza. O senhor só mostra onde ela tá, tá? Que a gente pega, tá bom? Tá. Tá aqui. Tá aqui. É um, né? Trinta. Trinta. Trinta e oito. Trinta e oito, né? Uniciada. Daí tem quatro anos que tava uniciada, nunca deu um dia. Ok. O senhor tem documentação dela? Não, não. Isso aí eu comprei, comprei de um boliviano lá na colônia, não tinha nada. Ela é de procedência, eu acho que deve ser chinesa. Eu não entendo, não entendo nada. É argentino. Não entendo nada. Pois é, eu durmo aqui. Aí é a batedeira de porta. Entra e sai, entra e sai. Até um e dez da madrugada. O senhor não acha que é possível que eles voltem, não? Pra pegar as coisas deles? Pode voltar, pode voltar e pegar. Eu não quero ele daqui mais gente, mas ela pode vir tirar as coisas deles. Infelizmente o senhor vai ter que acompanhar a gente, porque na denúncia fala da sua arma, a gente encontrou a arma. Se eu for preso por causa dele eu vou atrás dele. Não, o senhor acompanha a gente até a delegacia, a gente vai fazer o boletim, apresentar o senhor lá, pela situação da posse ilegal de arma de fogo. A propriedade é sua, mas nessa situação a ilegalidade é a ilegalidade mesmo da sua propriedade, tá bom? É. Então o senhor acompanha a gente, por exemplo. Não pode, não pode. Olha, o senhor vai ser conduzido pela posse da arma de fogo, tá? É ilegal, o senhor não tem documentação, né? Ela é uma arma provavelmente, né, fria. Ela é importada. É importada, né? Não tem documentação. Então o senhor vai ter que ser conduzido a DP, tá bom? Mesmo mediante a situação que foi na sua residência, que é na sua casa. Mas de qualquer forma, mesmo na sua casa, o ilegal continua sendo ilegal, tá certo? Então o senhor acompanha a gente, a gente lê. A polícia militar, o senhor liga por 190, o 190 ele acorde aqui 24 horas por dia, tá bom? Tinha um pessoal que vem banando o dia todinho, eu fui com eles todinho, ninguém soube ligar. Entra aí. Isso é minha. Não é pra eles entrar na minha casa. Só se eu estiver lá. Vocês já roubaram uma vez. Então, ele, antes que meu esposo chegue, ele ficava atrás de mim, me chamando e me oferecendo dinheiro pra dormir com ele. E eu não queria. Aí quando meu esposo chegou, ele ficava perturbando eu, batendo na porta dizendo que ia arrombar. E aí quando foi hoje, ele bateu, eu vi assim a arma na cintura dele, né? Aí eu peguei, eu corri e chamei ele. Digo, pelo amor de Deus, fecha a porta que tu tem força, o homem tá arrumado. Aí ele correu e ele ficou arrombando. Aí nós pulemos pela janela. A senhora tem ido pra nacionalidade? Não, eu sou brasileira. Mas eu tenho namorado aqui no Brasil. Eles dois são meus filhos. Eu sou brasileira, eu sou do sul. Aí chegamos aqui. Temos um contrato de pago até o dia 5. Já paguemos ele, tá lá tudo. Nós subimos pela janela e esse menino gritando, pedindo socorro. Aí o homem escutou a avô com a lanterna. Aí nós subimos dentro da casa do homem, pegando essa menina. A minha menina quebrou na perna. E eu ralei tudo aqui, ó. E ele correu. Quase que ele matou ele. Porque ele correu, né? Ele furou também, pegando aí. Eu digo, corre, senão ele vai te matar. E ele não pode correr, porque ele tá pegado, né? Sempre com a situação. Sempre com a aviação. Comando, parece que a história mudou aí, a versão, né? Porque conseguimos encontrar a suposta vítima no meio da rua, dando com a mão. Conta aí um pouquinho dessa situação que é meio complicado, com a mão. É bem complicada a situação aqui. É... Toda a história tem duas versões, né? Ele conta a versão dele e ela conta dela. Que bom que nós conseguimos encontrá-los, né? Na rua, no meio do caminho. Próximo... Próximo a casa onde a gente achou arma de fogo. E nós vamos... Nós conseguimos conduzir a DP vítima. E suposto a gente com o objeto do delito, né? Que a denúncia era de ameaça com arma de fogo, né? Com uso de arma de fogo. E nós conseguimos achar a arma de fogo no local e conduzimos o agente. E no meio do caminho encontramos a vítima. Segundo a informação da vítima, o agente tentava lhe assediar, né? Lhe oferecer dinheiro para manter um relacionamento. E tinha ciúme do seu esposo. E hoje tentou adentrar em sua residência lá, apesar de ser inquilina, né? E não conseguiu, por não ter êxito, ameaçou lá com arma de fogo. Ficou muito valente. E ela chamou a polícia militar. E aí nós conseguimos conduzir agente, suposto agente vítima, a DP. E aqui será esclarecido, né? Terá maiores esclarecimentos e será decidido aí o que será feito nas partes. Fica a critério do delegado agora, né? Isso, vai partir do entendimento do delegado aí qual será a situação. Atenção aí, ó. Os três, mão na cabeça, vai. Um do lado do outro. Do lado do outro. Vai, eu tenho isso aí. Rápido, rápido. Tá com muita moleza ele, rápido. Tô destilando. Abre bem as pernas pra ajudar, vai lá. Abre a perna. Abre mais as pernas, vai. Essa bordagem aqui, a gente tem que revirar bolso. O cara pode estar com droga. É apertar mesmo aqui o fundo da cueca. Pode estar um canivete. Baixa a mão. Fica a mão pra trás. Vira de frente. Vocês moram onde? Fale alto. Moram onde? Ali é onde vocês estão abordando. Ah, no beco do Cid ali, né? Não. Na rua do Cid, né? Moram onde vocês estão abordando o pessoal aí. É? Preço por que já? Não, por nada. Nunca caiu? Não. Não? É usuário? Só. É? Usa o que? Usa... Olha pra mim, olha pra mim. Cocaína, meu senhor. Cocaína? Usou hoje? Não. Não? Não. Ah, tá com o mesmo dia. Então... Olha a matemática. Tu usa cocaína, né? Tá na bocada. Tu veio comprar? Não, não. Não. Tá só aqui na praça e comer. É, né? Cadê a identidade de vocês? Tá errado já. Tá com o documento aí? Não. Tá em casa aí. A gente tem que andar com a identidade. 03. Pega lá por favor, minha preencheta lá por favor. E outra coisa, Dade. Quando a gente manda o cara andar com a identidade, é pra isso, ó. Se a gente vai consultar aqui, perde tempo. Aí, às vezes, o cara dá o nome errado, a gente tem que ir na delegacia. Se tu vai pra delegacia agora, tu vai sair de manhã. Porque tem uma fila de pessoas lá pra ser atendida. Aí tu vai ficar chateado, não vai? Vai. Vai não? Vai gostar, então, de ir pra delegacia? Não. Então vai ficar chateado, vai? Vai perder tempo. Tu vai perder tempo e a gente também vai atrapalhar os trabalhos. Enquanto a gente poderia estar prendendo outras pessoas, tem que estar só perdendo tempo pra te fiscalizar. Jota mais um. Jota mais um. Tudo meio aí, ó. Preço por desacato. Desacato ao policial. É? E droga? Não. Fala a verdade. Não, não. É? Mas tu é usuário? Fala a verdade. Usa maconha ou o quê? É. Pó? Cocaína? Exato. E não é droga não, cocaína? E tu, ó. Os dois são maconheiros. E tu? Cheguei. Cheguei. Também? Tá certo. Tá certo. Olha só. Por que o motivo dessa abordagem? Por que o motivo dessa abordagem? Olha só. Ali, ó. Uma bocada. Área de tráfico. Beco do Cid. Beco do Cid. Aqui no bairro Nova Esperança. Ver três indivíduos nessa hora da noite esperando a polícia sair. Não merece abordagem? Eu tava aqui mesmo. Tá aqui, mas eu moro aqui. Tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá trabalhando? Tô não, meu senhor. Não? Pergunta que a gente faz. Vocês estão felizes nessa vida de droga? Rapaz, não é muito bom não, né? Mas... Já buscou um tratamento? É. Rapaz, não sou daqueles de roubar e nem fazer nada não. Ainda não, né? Ela tá roubando. Ainda não. Tu trabalha? Trabalho. Aí no dia que tu quiser comprar droga e não tiver dinheiro, o que tu vai fazer? Rapaz, eu vou ficar sem fumar. Será? Deu três. Deu três. Deu três? Trinta e nove. Homem da mãe e idade de nascimento, tá? Pra consultar, tá? Se liberar a droga, na tua opinião, é piorar ou melhorar? É piorar, né? Porque eu tenho um filho, né? Aí tu usa droga, mas não quer que teu filho use, né? Deu mil e livre. Não quero... Porque os comentários tem muito... Tanto o usuário, como o traficante que ficam criticando a gente. Dizendo que vai melhorar. Ah, eu quero que ele explique aonde que melhorou. Nem no Uruguai, nem na Holanda, nem nos Estados Unidos melhorou. A droga não traz um cara feliz, não. Só desgrata a fim do cara. O cara perde a mulher, não perde a mulher? Perde, perde, perde. Quando tem, né? Porque você já viu gente recredindo por causa de droga? Rapaz, já, já. Não, tu tem cérebro ainda, mas tem muito mais coelho que não tem cérebro. Tem. Olha aí. Tem. Eu sei, pô. Tem 11 anos de polícia. Sargento aqui tem 20. Outro aqui tem 6. Todo dia a gente faz esse trabalho aqui. Isso é um trabalho social. É mais social do que policial. A gente quer o bem de vocês. Procurem andar com documentos. Vocês ficam perdendo tempo aqui porque a gente ficou conversando por telefone, tá? A curiosidade de você pra ver se bateu. Bateu, tá? Não tem mandado, viu? Mas procurem andar com documentos pra agilizar o lado de vocês e o nosso, tá certo? Hoje, vocês estão limpos. Não confundam as coisas que a gente trata bem, é educado, mas na hora de empreender, não tem conversa não, tá? Não confunda gentileza com gente lerda, viu? Se tivesse flagrante aqui, era xadeiro, não tem conversa não, viu? Algemado no camburão. Mudem de vida. Verdade. Porque isso aí não tem futuro não, viu? É só uma coisa que eu dou. Comandante, se tá com documento não demora tanto, né? Então já foi consultado, mas as contas estão liberados. As consultas feitas, nenhum mandado. Tem passagem, mas sem mandado de prisão. Não estão com nada em cima. Foram liberados. E se tivesse, era algema e delegacia. Não tem conversa não. E aí, meu outro comandante? Eu sou cidadão que não porta documento. Ele é o quê? Se ele morrer, ele vai virar um indigente. Que não sabe nem quem é pai e quem é mãe. Mas por isso que a gente orienta. Até pra facilitar o nosso trabalho, a gente não perder tempo na abordagem. E vai dar trabalho também pro delegado se a gente tiver que levar isso pra lá. Pois, eu acho que vai dar um flagra só. Vê se tem cara de maconheira. Namorado de vocês? Marido? Tá bem de marido, né? Coloca a mão na cabeça, é uma abordagem. Pra trás do veículo ali, ó. Aqui pra frente, melhor aqui. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. As meninas também se levantam. Vem pra cá, ó. Fica aqui. Aqui. É, na veira de costas. Fica aí. Manda o aparelho. Tá? Terminou. Ainda tem ainda. Não. Tá liberada a droga na alfaque? Não, senhor. E por que tu vem fumar aqui, então? Vocês, meninas. Tá fumando, tá bem? Não fuma, mas anda com o maconheiro. Então, vocês apoiam os maconheiros, né? Namorado de vocês? É? Marido? Tá bem de marido, né? Beleza. Baixa a mão. Procura o carro aí. Faça um pedicino. Dona. Não tá abrindo aqui atrás? Não. Trás, sai aqui. Tá, sem verdade. Essa bolsa é quente. Tá bom, tem a bolsa. De quem é essa aqui? De quem é essa bolsinha? Minha. É sua a droga? Tá me sumando. Só tá presa. Posse de droga para consumo. Tá liberada não. É sua mesmo ou de alguém aqui? É minha. É sua? A senhora foi presa antes? Não. Que droga é essa? Skunk, né? É Skunk. Ainda tem a seda. A senhora vai ficar fechada. A senhora sabe dos procedimentos que acontece? Aí quando a senhora for fazer um concurso público que tem investigação criminal toxicológica, a senhora vai se prejudicar. Se a senhora for atrás de emprego lá na Gazinha, alguma empresa de construção civil, que a maioria tá pedindo nada é concha, a senhora vai se prejudicar. Aí eu digo, é eu que tô fazendo mal a senhora ou é a droga? A senhora quer responder ou não? Sou eu ou é a droga? É a droga. Ah, droga. Você já assiste o vídeo? Felicito 90. Assiste então não aprendeu a lição. Todo dia a gente fala isso, né? Conduz ela aí. E aí eu vou pra onde? Vai pra Défla. É o delegado. Vai lá. Vai ouvir a senhora, vai liberar um TCO. Eu não vou ali algemar. Só tá tranquila. Mas fica a critério meu. Algemar ou não? Porque às vezes a pessoa tá agressiva, quer fugir. Não, mas eu não vou fugir não. E pode agredir a gente, né? Pode só pegar minha bolsa que tá aqui. Pode, pode. É o que eu falo, Haddad. É um cigarro, um quilo. Pra mim não tem diferença. Vocês estudam aqui na UFAC? Não, sim. Vocês vão se retirar daqui. Vocês podem vir pra cá com um piquenique, não pra consumir droga. Vocês são pais? Sim, senhor. Tu usa droga em frente ao teu filho? Não, senhor. Tu acha que não passa crença aqui? Pessoas caminhando. Vocês tem que se botar no lugar das pessoas também, cara. Não sabia. Tá naquele banco lá. Sobe aqui. Sobe aqui. Vou tentar com o fone de ouvido. Não tem nenhum ouvido aqui na coisa que eu fiz lá. É, pode chegar. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Levanta daí. Vira de costa. Tá fazendo o que aqui? Estou só sentado, senhor. Fumando o que? Estava fumando. O que? Maconha, senhor. Tem mais maconha? Tem só um pedacinho. Cadê? Tá preso, está bem. Pega aqui. Segunda prisão. Em minutos. Olha aí, ó. Nem aluno da Alfaque é, vem fumar maconha aqui. Isso é o que eu falo. Aí tu acha que aqui na Alfaque tá liberado? Não, senhor, senhor. Perdão, senhor. Coloca aí, Lucamboró. Tá preso. Pega tuas coisas aí. Pega aí, recolhe. Tornozeleiro, olha aqui. Volta aqui. Muito bom, Brantul. Vai quebrar teu regime, tá bom? Bonitão. Olha, coisa bonita. Segura aí. Tu vai pra casa que é o presídio que é a tua casa. Tu vai pra tua casa que é o presídio. Tá de boa, tá tranquilo. Vai vim de novo fumar maconha na Alfaque? Sim, senhor, chefe. Tá. Tu vai pra tua casa que é a prisão. Sei quanto. Prazer, sargento prisão. Cara, eu tô muito triste. Porque a Alfaque estava no Guinness Book. Estava há aproximadamente 20 dias sem ninguém ser preso no meu plantão. E hoje, infelizmente, quebrou esse jejum. Teve duas detenções por posto de droga. Uma garota e um rapaz. Sendo que o rapaz até tornozeleiro tá usando. Então, provavelmente, ele vai voltar pra casa dele, que é o presídio. Estou muito triste. Mas esse trabalho é assim mesmo. De formiguinha. As pessoas assistem o vídeo, mas tentam se enganar. Porque enganar a polícia não vai. Vão ser caçadas. O vício que impressiona mais, né, Comandante? As pessoas relatam o que é assim. Se o vídeo sabe que tá ali pra aprender e continua no erro, né? Pois é. Tá dominado pelo vício. É que nem eu falei anteriormente de manhã. O vírus, maconhavírus, se apoderou da juventude do Acre. Tá tornando os zumbis. E em seguida vai matar esses jovens aí, se não mudarem de vida. O jovem falou que usa droga, maconha, porque ele gosta de dormir bem à noite. Diz que maconha é o sonífero pra ele. Não sabia que maconha era sonífero. Tô aprendendo agora. E acredito que se fosse sonífero era vendido na farmácia. Outra coisa, ele foi preso anteriormente porque ele depredou uma escola todinha. Estava cumprindo uma pena. Ele era um preso provisório, tava cumprindo a pena por dano ao patrimônio. E não pode estar fumando maconha nem ser preso. E foi preso, provavelmente vai voltar pro presídio. Polícia 190 Polícia 190 Polícia 190 Polícia 190 Polícia 190 Polícia Obrigado.